Ela, ela é da minha rua, ela é estilosa, da quebrada é a mais gostosa Ela sai na frente, que toda mulher, ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, já liga pra mim, louca pra me dar um pouco de garim Se é que eu tô sozinho, eu digo que sim, pode vir pra cá Ela vem sabendo a realidade, sabe que quando eu entro é de verdade Ela sabe o que faz e sabe muito bem, ela não quer saber de novo e de sempre Se trocando, manda foto no xzap, quando tá pelada, logo dança o FaceTime E ela separou e separou pra te ver, tá na guerra, então vai morrer É, um, ela faz até em jejum, dois, ela faz agora e faz depois Três, pede pra for tudo de uma vez Quatro, melhor posição e disparado Cinco, pete logo a boca no meu sim Seis, faz muito melhor do que minha ex E sete, antes de fazer fazer um game Oito, volta pra fuder né, ela é da minha rua Ela é estilosa, da quebrada é a mais gostosa Ela sai na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, pra me dar pra mim Nunca pra me dar um pouco de garim Eu tô sozinho, eu digo que sim, pode vir pra cá Ah, velocidade negra! Negra!